Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim trazer uma receita de shampoo bomba, glória a Deus! Shampoo bomba, vocês adoram ou eu adoro? Se você não acompanha meu canal, é o seguinte, eu sempre que eu trago o resultado de um shampoo bomba, como no caso semana passada, eu trouxe pra vocês o resultado do shampoo bomba de beterraba, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Uma semana depois eu trago a receita de um novo shampoo bomba. E aí é a semana que eu fico assim, o que será que vai ser melhor? O que será que vai ser melhor e barato porque eu não tenho dinheiro? E aí nessas minhas pesquisas é muito raro eu achar um shampoo bomba que eu ainda não testei, porque eu vou deixar aqui nos cards a minha playlist de shampoo bomba. Eu acho que ela tem mais de 18 vídeos. Pra vocês terem uma ideia da quantidade de shampoo bomba que eu já testei aqui no canal. Então pra eu achar uma novidade é muito difícil. Então geralmente, o que eu faço? Eu pego alguma coisa que eu vejo que faz bem pro cabelo em geral, não necessariamente que alguém já tenha feito um shampoo bomba disso. E aí eu vim e falei, vamos testar como shampoo bomba. E é o caso do shampoo bomba que eu vou testar hoje, que vai ser de quê? De couves! Couve refogadinha, não há quem não goste, né? Pior que sempre há quem não goste, mas eu gosto muito. E aí por que eu escolhi a couve? Porque eu pesquisei, tem gente que usa tônico de couve pra passar no couro cabeludo. E aí dizem que o cabelo cresce muito mais rápido e que o cabelo também dá uma engrossada, ou seja, fica mais encorpado. Muito importante para quem como eu passou por um corte químico, porque se você não conhece a minha história, a minha saga, vou deixar aqui nos cards. Eu fiz uma descoloração global no meu cabelo e meu cabelo caiu todo, então meu cabelo estava muito fragilizado, mesmo agora que tem um ano que eu passei por essa experiência, meu cabelo ainda estava muito fragilizado. Então o shampoo que faça meu cabelo engrossar vai ser maravilhoso. Só mais uma coisa antes da gente ir para a receita do vídeo, deixando bem claro. Shampoo bomba de couve, mas querido, você não vai parar de comer couve, porque você está botando couve no seu shampoo, porque você precisa no seu organismo. E é claro que se você passar na sua cabeça e você ingerir a couve, o resultado vai ser muito melhor, porque a couve é muito benéfica para a nossa saúde. Então eu vou passar para vocês a receita desse shampoo bomba agora. Então vamos lá. Para começar, eu vou medir o shampoo aqui, né? Porque nessa receita as proporções são muito importantes. Então eu vou passar o meu shampoo aqui para esse frasco. Eu usei esse shampoo, porque é o shampoo que eu comprei em maior quantidade para fazer shampoo bomba. Ele é muito cheiroso, mas assim, vocês usam o que vocês quiserem. Aí eu passei para esse potinho aqui, que ele tem 100ml. Deu bastante trabalho passar, mas tudo bem, vídeo de shampoo bomba. É vídeo que eu já sei que vai me dar trabalho, é vídeo que eu já sei que vai fazer sujeira. E aí eu vou pegar o liquidificador, vou jogar o shampoo daqui, ó. Tô jogando direto daqui. Eu vou bater o shampoo junto com a couve para ficar mais bem misturado. Mas se vocês não quiserem, vocês batem só a couve com um pouquinho de água e depois vocês juntam com o shampoo, tá? Se vocês não quiserem colocar shampoo no liquidificador. Mas é só lavar bem direitinho depois que não pega gosto, tá? E aí eu vou pegar a couve, eu tô pegando uma folha. Aqui, ó. E essa folha de couve tá bem grande, é uma couve enorme, assim. Se a sua couve estiver menor, você usa duas folhas pequenas. Prontinho, ó, minha couve já está limpa. O que eu vou fazer? Eu vou começar tirando esse pedaço de talo aqui. Vou dar uma quebradinha e vou colocar no liquidificador. Porque, gente, o talo... Você vai rasgar a couve inteira, tá? O talo é uma das partes, não só da couve, mas, tipo assim, das verduras em geral, que mais tem nutrientes, tá? Infelizmente, esse meu orgânico é uma das partes que mais tem H tóxico também. Mas aí, pro shampoo nós vamos usar o talo, porque o talo tem bastante nutriente. Fica assim, tá? Bastante couve e o shampoozinho aqui embaixo. Aí você dá uma batidinha, desliga o liquidificador, desliga até da tomada, pra não ter risco. E aí, eu venho cá e dou uma mexida. E agora, com essa mexida, eu vou colocar o equivalente a uma colher de sopa de azeite de oliva. Que é pra ajudar a bater e também porque tem vários benefícios pro nosso cabelo, né? O azeite de oliva é nutritivo. Que, gente, fica assim... Fica bem homogêneo, tá? Não deixa pedaço, não. Eu tive que bater umas quatro vezes. E aí, ele fica nessa textura. E agora, eu vou passar pro meu potinho do shampoo. Então, agora, eu tenho que só mostrar uma coisinha pra vocês. Que o shampoo, acaba que eu não pus naquele potinho. E eu não vou fazer mais isso de pôr em pote de shampoo. Porque eu descobri uma coisa que vai me libertar. Que é, eu pus o shampoo em um potinho de vidro. Porque, gente, shampoo bomba, ele fica mais grossinho. Então, é muito difícil de passar com funil, com o que for, pro pote do shampoo. Então, eu pus nesse pote de vidro. Que pote de vidro é higiênico, tá? Ele tá todo limpinho, todo esterilizado. E esse shampoo eu vou manter na geladeira. Que é pra evitar que a couve oxide rápido, tá? Então, ele sempre usou, volta pra geladeira. E pra não enfiar a mão, que não faz bem ficar enfiando a mão. Eu vou usar uma espátula daquelas que a gente pega creme de hidratação, tá? E aí, vai ser só abrir aqui. Pôr a espátula e usar como shampoo. E ele ficou bem grossinho, como dá pra vocês verem. E aí, se vocês forem fazer como eu, de coloquei um potinho de vidro. Identifica, tá? Eu coloquei uma fita aqui na tampa. Eu escrevi shampoo. Porque como vai ficar na geladeira e é verde. As pessoas podem não saber o que é, né? E aí, é meio perigoso. Se você quiser testar comigo, você testa. Se você quiser esperar, daqui a um mês eu trago o resultado. E aí, se der certo, você vai lá e faz o seu shampoo. O vídeo de hoje foi esse, gente. Se vocês gostaram, dê o like, gente. Isso é muito importante pro YouTube. Sempre te recomendar os meus vídeos. E recomendar os meus vídeos pra outras pessoas. Comenta aqui embaixo se você já usou alguma receita pra cabelo com a couve. Se o cabelo realmente engrossou. Porque eu tô bem interessada em saber se o cabelo vai engrossar. Porque se engrossar, vai ser uma maravilha. E você também tiver outra receita de shampoo bomba que você quiser que eu teste. Coloca aqui embaixo. Vou deixar, como eu já disse, o card do meu shampoo bomba. Pra vocês verem quais que eu já testei. Porque eu já testei muito shampoo bomba nesse canal. Se inscreve aqui no canal, gente. Pra vocês ficarem por dentro dos meus vídeos. Mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrito. Então, me ajuda aí, gente. Eu faço tudo com muito carinho. E é muito difícil. E aí, você aproveita e já ativa o sininho. Pra não perder nada que eu postar por aqui. Antes de ir embora. Olha aqui no box de informações. Porque eu deixo o link da minha lojinha no joelho. Porque férias serve pra gente tirar do guarda-roupa que a gente não usa mais. E eu que ainda tá boa, eu tô vendendo lá na minha lojinha. Tem quase 100 itens à venda. Com certeza vai ter alguma coisa que você gosta. Então, passa lá na minha lojinha. E foi isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo com gostinho de Minas Gerais pra vocês. E tchau!